Eu vou estar conversando com vocês hoje, quem aqui é solteiro? Tem algum solteiro aí? Levante a mão por gentileza. Não, né? Pois é, a turma com juízo não veio, então os seis juízos vão ter que me ouvir. Eu costumo dizer que existem três máximas na vida de um ser humano, e a primeira delas é onde eu vou passar a minha eternidade. Não tem nada mais importante do que isso, ok? Pois essa vida aqui é passageira, e ela é única, Hebreus 9, 27, o homem está determinado, morrer apenas uma vez, vindo depois da morte o juízo. Aí o salmista começa a dificultar um pouco mais no Salmo 90, onde ele diz que o homem vive 70, se for robusto 80, onde a maioria dos dias são canseira e infarto, porque tudo passa rapidamente. Ou seja, segundo a Bíblia, a vida é única, ela é curta e ela é rápida. Ou seja, nós não temos outra oportunidade, é só essa. Então é importante aprender, e quanto mais rápido você aprende, a vida fica mais fácil, certo? E se você não aprender com uma lição, provavelmente a vida vai mandar uma um pouco mais difícil, para ver se você aprende a viver. Eu costumo dizer que ficar velho é obrigatório, mas amadurecer é opcional, certo? Então hoje o grande desafio que eu vejo são infantilidades que os casais cometem, né? As pessoas não se casam com as pessoas erradas, até porque a pessoa certa não existe, certo? As pessoas agem de forma errada ao lado da pessoa certa. E quando as pessoas me perguntam, pastor, por que as pessoas se separam? Eu disse porque elas encontraram um motivo mais forte do que aquilo que as uniram, né? Se elas tiverem um motivo muito forte para a união, todas as vezes que encontrar algo que tenta separar, a união é mais forte. Mas quando o motivo que você se depara, ele parece ser mais forte aquilo que te uniu, inevitavelmente o casal vai pensar em se separar. Só para deixar uma informação aqui a respeito de divórcio, e eu quero ser bem bíblico no que diz respeito a isso, certo? Eu tenho muitas ressalvas quanto divórcio. Aliás, não é nem divórcio, é segundo casamento. Porque se uma pessoa é atropelada, dificilmente ela vai querer ser atropelada de novo. Se a pessoa infarta, ela não vai querer infartar de novo, porque foi ruim. Mas se ela se casa e se separa, ela costuma querer casar de novo. Então eu fico meio confuso, né? E pior, às vezes, nem toma providência para corrigir aquilo que causou o divórcio passado. Porque se você for atropelado, quando você for atravessar a rua agora, eu tenho certeza que o ser vai olhar, vai falar com a pessoa, não, atravessa que não, vamos ali na faixa, porque eu já fui atropelado. Aí o semáforo fechou, ela fala, vamos, é melhor esperar primeiro para ver se alguém para, é ou não é? Ou seja, você vai ter uma série de cuidados para que não aconteça novamente. Então, quando o assunto é novo casamento, muito cuidado. Eu não acredito que Deus tem, para pessoas, o propósito de que elas sejam infelizes o resto da vida. Eu só acho que quando o assunto é divórcio, tem casos que tem gente que tem que divorciar. Sim ou não? Sim ou não? Só que quem sabe se o motivo é legítimo, é só quem divorciou e Deus. Certo? Então, muito cuidado se você pensa em divorciar, ou se você divorciou. Porque se você tem um motivo sério, Deus não precisa de testemunha. Ele estava lá, a hora que eu sei chegar lá para prestar conta, ele vai falar, isso mesmo. Tinha que ter largado, era ruim, entendi a senhora. Mas se a senhora largou por um motivo bobo, vai chegar lá, ele vai falar, eu estava lá. E a senhora veio aqui só para ver Jesus, Jesus vai fazer assim, assim, vai falar para a senhora, aqui não, desce as escadas, o chifrudo está lá para perturbar a senhora. Ok? Então, escute bem. Casamento é coisa séria, certo? E se as pessoas andam procurando motivos para saber por que o divórcio está chegando, com certeza, é como eu disse no início, isso é porque a união foi feita de uma maneira insólida. Ok? Então, é só nós olharmos isso. Marido não é para ser inimigo de mulher, a Bíblia está lá no Gênesis dizendo o quê? Porém, inimizade entre você e seu marido. Não, é entre a serpente e a mulher. Você pode falar, pastor, mas a serpente lá em casa é meu marido. Pois é. Aí é outro detalhe. Então, pessoas estão entrando em litígios, em guerras, em batalhas. As coisas, eu confesso a vocês, que estão bem confusas. E no final eu vou abrir, aí eu vou falar mais ou menos com vocês durante uma hora, e no final eu vou abrir. Aí, de repente, uns 10 minutos, para alguém quiser fazer uma pergunta, pode usar aquela técnica, um amigo meu tem uma dúvida, e a gente vai fingir que é seu amigo, e está tudo certo. Ok? Eu quero conversar com vocês hoje sobre casamento e matrimônio, duas palavras que têm uma conotação muito próxima de sinônimos. Mas eu quero falar sobre duas fases do relacionamento. Quando eu falar de casamento, eu vou estar falando da primeira fase, do primeiro momento. Todas as vezes que eu falar casamento, nós vamos encontrar um pouco de imaturidade, um pouco de impulsos, às vezes extremamente descontrolados, expectativas que a pessoa faça o que se quer, ela nunca prometeu o que faria, mas você esperou que ela fizesse. Certo? E ela não fez, e você ficou muito chateado, porque ela não fez o que ela nunca disse que faria. E, aliás, nem sabia que você queria isso. Ok? E todas as vezes que eu usar a palavra matrimônio, eu vou falar de uma fase mais profunda deste relacionamento. Eu preciso usar três textos com você, só para que vocês entendam isso. Primeiro é Oséias 6, 3. No livro de Oséias, capítulo 6, verso 3, nos diz assim, Então, conheçamos e prossigamos em conhecer. Só até aí. Ezequiel, capítulo de número 47. Ezequiel 47. Verso de número 3, diz assim, E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu mil côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos tornozelos. Mediu mais mil côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos joelhos. E mediu outra vez mil, e me fez passar pelas águas que me davam nos lombos. E mediu mais mil, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Terceiro texto, Jó, capítulo de número 42, verso de número 5. Jó, 42, verso de número 5, diz assim, Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus, olhos. Você pode fechar os seus olhos por um momento? Senhor nosso Deus e Pai, queremos continuar te ouvindo, fala conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora, fala conosco muito mais do que queremos ouvir, mas fala conosco o que precisamos ouvir. Tira-nos do conforto da mesmice, pois aqui o que está em jogo, é o futuro do nosso casamento, da nossa família, do nosso lar, um projeto que nasceu no teu coração. Eu declaro que todos aqui são casados para sempre, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Eu queria que você observasse algo que aproxima esses três textos. O primeiro ele diz, conhecei e prossegui em conhecer. O segundo diz que havia águas no tornozelo, no joelho, nos lombos. E se você pega o terceiro texto, ele diz, no início, eu apenas te ouvia, mas agora eu fui para um outro estágio. Todos os três textos falam de uma evolução de relacionamento. Ele diz, conhecei, mas a partir da convivência, você prossegue em conhecer, ou seja, você vai para uma nova fase do relacionamento. Quando olhamos aqui para Ezequiel, nós vemos algo que começa rasinho, mas que vai se aprofundando. Quando nós vemos o texto de Jó, diz que no começo é ouvir, é como experiências dos outros, mas agora ele diz, os meus olhos te veem. Então nós vamos trabalhar, certo? Essa visão de fases de um relacionamento que precisam se ampliar, amadurecer. Então quando eu olhar, quando eu disse, quando eu falar de casamento, nós vamos caminhar para uma coisa um pouco mais superficial. Quando eu falar de matrimônio, nós vamos ir para algo mais profundo, mais intenso. E o propósito hoje é fazer você entender que a maioria de nós não temos defeitos. A maioria de nós temos hábitos adquiridos na nossa convivência familiar, porque toda família é pedagógica e exerce sobre nós uma didática. O problema é que casamos com pessoas que estudaram em escolas diferentes da nossa. Aprenderam coisas diferentes, horários diferentes, maneiras diferentes. E quando a gente se casa, é que isso aparece. Certo? A Bíblia nos dá um ensinamento muito legal quando o assunto é casamento. Parábola das dez virgens. Lembra da parábola das dez virgens? Há dez virgens estavam lá. Cinco eram loucas. Cinco eram prudentes. Porque o noivo estava vindo. E para mim, prudentes não eram as noivas. Era o noivo. Por quê? Porque o cara vem, o noivo vem. E o noivo só pega a mulher de lâmpada acesa. Mulher que tiver de lâmpada apagada, o noivo não pegava. Que informação a Bíblia está querendo me dizer? Nunca pegue ninguém no escuro. Não é no escuro. A palavra trevas na Bíblia também traz uma conotação de ignorância. Lembra que na Bíblia diz que há uma batalha entre o reino das trevas e o reino da luz. Reino das trevas. O reino da ignorância. Reino da luz. O reino do conhecimento. Então, o que a Bíblia está dizendo? Quem vai casar? E eu sei que essa informação chegou para você. Atrasada. Mas vai servir de terapia. O que acontece é o seguinte. Não se case no escuro. Não se case sem conhecer a pessoa. que você vai viver com ela até a próxima eleição. Pô, presidente. É muito pior que isso. É até que a morte e a perspectiva de vida aumentou. Antigamente, o pessoal morria com 65. Hoje, se for sogra, então, tem uma saúde irritante. Olha, não é? E o mais desafio de uma sogra é saber que ela não nasceu depois que você casou. Ela estava lá e foi você que escolheu. Ok? Então, nós vamos brincar um pouco com isso. Até porque, para falar de coisas tão difíceis, tem que ser com humor. Ok? Mas, estabelecer essa linha de entender onde minha esposa estudou. O que que ela aprendeu? O que que ela aprendeu? Certo? Na sua infância. Horários e uma série de fatores. Mas nós vamos falar aqui, primeiro, sobre essa questão do casamento. Nós vamos definir casamento como expectativas. Então, problemas, versus pessoas é igual a que resultado? Depende do tipo de pessoa. Ok? Todos nós temos problemas, sim ou não? Sim. Se você não tem problema no casamento, provavelmente você não é casado. Você fez qualquer coisa na sua vida, você fez um acordo com a mulher, você fez, mas se você não tem problema, então, você diz, ah, pastor, eu tenho um casamento perfeito, para mim, água limpa demais, não dá peixe. Eu sou dessa tese. Por onde eu tenho passado, casamento normal, é aquele casamento de fase. Tem época que está tudo, que nós, a gente não brinca. Nossa, Jesus pode voltar, que eu estou dentro. mas tem aquela época que dependendo de você lhe voltar, ele nem entra, eu na verdade, na sua casa, que o tosso está pegando fogo. E isso é muito legal. E isso é relacionamento sadio. Relacionamento sadio, salutar, não é aquele onde as pessoas não têm problema, e sim aqueles. Olha só, o que é casamento perfeito? A minha definição, é onde o intervalo das brigas são longos, e a intensidade é fraca. Se você fez isso, ah pastor, no começo a gente brigava uma vez por semana, e tacava faca, copo, panela, então estava ruim. E hoje, vocês brigam? Hoje a gente briga de seis em seis meses, e taca o que? Almofada, pano de prato, significa que evoluiu bastante, ó na verdade. Sim. No começo você xingava a mãe, agora você já está xingando a avó. Vai diminuindo de intensidade. Ok? Então, se nós entendermos isso, fica bem mais fácil. O grande problema é que quando nós vamos nos casar, nós temos algumas expectativas. Eu vou falar algumas que talvez você pensou, e se não pensou, você vai se adaptar. A primeira delas é a expectativa para definirmos casamento. Antes de casar, nós pensamos assim, o que eu sinto vai se manter, ou vai aumentar. Quem não pensou isso? Hoje eu gosto dela, mas eu vou gostar muito mais. E mesmo se eu não gostar mais, só a intensidade que eu gosto já é o suficiente. Provavelmente você pensou isso, não precisa levantar a mão. Certo? Outra coisa que nós pensamos, o que sentimos sempre será mais forte do que tudo que vamos enfrentar. Pode vir o que vier. Provavelmente você pensou isso. Certo? Isso são expectativas que o casamento traz consigo. Outra expectativa, eu quero ir com você até a morte. Outra expectativa, o nosso casamento vai ser lindo. Certo? A nossa casa vai ser especial. Os nossos filhos serão bonitos, inteligentes e bem sucedidos. Normalmente as pessoas que se casam, se casam com essa expectativa. Isso aí é. O dia do nosso casamento vai ser sensacional. Só vai ter gente bonita. você só se esqueceu dos seus parentes. Eu, na verdade. Sim. Mas você faz planos. Por quê? Porque não tem problema nenhum esperar quem está entrando num relacionamento, entra num relacionamento. Ok, com boas expectativas. Sim ou não? O problema é que toda expectativa não correspondida tem tendência a gerar algum nível de frustrar. Enquanto você se depara com resultado negativo mediante aquilo que você esperava, isso pode trazer sérios problemas para você. Certo? Então, se entendermos que as expectativas são boas, sim ou não, nós esperamos o melhor. É lógico que algumas pessoas, como eu disse no início, se uniram por motivação muito superficial. Então, às vezes, elas nem precisam de muitos problemas. Por exemplo, eu me casei para conseguir uma cidadania. Eu acho o motivo muito superficial para se deparar com os grandes problemas com o relacionamento. Ah, eu me casei para fugir de casa, porque eu não estava aguentando o meu pai. Pois é, saiu da mão do bandido, foi para do carcereiro. Só trocou de penitenciária. Vamos lá. Sim. Por exemplo, eu vou me casar para ser feliz. Isso é besteira. Quem se casa para ser feliz, normalmente, não vai ser. Porque casamento não é para ninguém ser feliz. Casamento é para você gastar um pouco da felicidade que tinha quando era solteiro. É tudo errado. Ah, eu vou me casar, porque quando eu me casar eu vou fazer sexo todo dia. Com quem? Que coisa louca é essa? As expectativas, certo? Quando começam a estourar, nós vamos ter sérios problemas. e aí, como desistir é muito mais fácil do que prosseguir, a gente já entra logo com a palavra separação. Então, eu gostaria que você riscasse essa palavra do seu vocabulário de casamento. Nós não temos rota de fuga, nós não temos saída de emergência, nós não temos nada. É morte, 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 morte e morte. E pasme para você, se morte é uma palavra feminina, é nós que morre primeiro. Homem, ainda tem isso, não é? Em média, um homem vive sete anos a menos que mulher, só porque não se cuida. Sim, esse dia eu fui num culto, num evento, não foi um culto, foi uma palestra, tinha 40 viúvas e três viúvas. Cheguei em casa louco. Falei para a minha mulher, aqui tu morre primeiro. Certo? Então, o que acontece? Se nós entendermos essa dinâmica, ok? E tratarmos isso da maneira certa, eu acho que tudo vai ficar bem mais fácil. Esperamos tudo isso. E quando isso não se realizou? Vamos falar um pouco de escolas, eu vou falar isso amanhã ou sexta-feira, eu vou estar falando sobre isso durante duas horas nessa conferência que eu vim fazer. mas, vamos falar um pouco de escola. Onde eu estudei? Onde eu fui criado? Onde eu fui treinado? O que eu aprendi sobre fidelidade? Sobre companheirismo? Sobre romantismo? Sobre gestão financeira? O que eu sei sobre sexo? O que eu sei sobre paternidade? O que eu sei sobre colocar uma pessoa acima de todas as outras aqui nessa terra? O que eu aprendi sobre isso? Estudando em lugares diferentes? Certo? provavelmente eu recebi muitas coisas que desencontram. Por exemplo, vamos imaginar uma mulher treinada numa casa onde se dormia cedo. Imagina, oito horas da noite o pessoal está jantando, certo? Toma um banho, lá pelas nove, cada um primeiro. Nove e meia, dez horas, ela está dormindo. É pecado dormir esse horário? Não. Vai para o inferno por causa disso? Claro que não. Só que tem lá que assim, oito horas, não dá nem fome ainda. Você vai dar fome lá pelas vinte e duas, lá pelas dez. Aí você come, aí, por exemplo, tem aqueles que fazem assim, comi e não posso tomar banho agora, tem que esperar uma hora. Porque dependendo da escola, você ainda tem esses troços. Se um chinelo tiver virado, você passa mal. Dependendo de você onde estudou, tem as culturas mais esquisitas do mundo. E aí, então, lá pelas vinte, três e trinta, ele vai tomar um banho, o banho despertou ele um pouco, vai assistir uma televisão, ainda vai dar uma olhada no fechamento das mensagens de sua rede social para dormir antenado. E ele vai deitar lá pela meia-noite e meia. Uma hora, a mulher já está pensando em acordar. Nem dormir, ele foi. Mas dormir esse horário meia-noite, meia-ma hora, aí também, aí já é coisa do satanás, não é? Sim ou não? Não, não, não. Quem falou sim é porque dorme cedo, é ou não? O problema é que quando você olha para essa situação, você vai ver um casal que tem sérios problemas de ter afinidade na cama. ok? Eles não vão conseguir aquele período onde um deita, o outro deita, aquele toque, aquela conversinha de final da noite, aquela coisinha gostosa, ainda não? Você não vai ter por quê, porque o cara não deita, a mulher fala, eu vou deitar, você diz, tu está passando mal? Ela fala, você que é louco, você não dorme hoje, você só dorme amanhã, porque passa da meia noite. Então, eu te pergunto, qual dos dois está errado? O que dorme cedo ou o que dorme tarde? Hã? Nenhum. Mas você pensa, queria que você falasse isso lá na sua casa. Quando o outro fizesse algo diferente do que você quer. Gente, quer ver? Vamos fazer um cafezinho? Vamos fazer um café. A gente bota água para ferver, sim ou não? Sim ou não? Coloca o pó no coador, sim ou não? Isso. Aí agora pega o café, a água do café, joga no pó com o coador, sim ou não? Aí depois que tiver tudo, coloca açúcar, doçor, sim ou não? Então vamos tentar de novo. Vamos assim, então. Então vamos botar a água para ferver. Vamos botar o pó na água? Sim ou não? Sim. Isso. Não, sim ali, aqui é não. Ok? Primeiro eu falei, foi, não, aqui sim ali. Então eu quero saber qual é a maneira certa de fazer café. Tem maneira certa? Não, no final tudo é? O problema é que um aprendeu a fazer café de um jeito e o outro aprendeu a fazer café e aí você não sabe fazer café. Então baseado nessa informação, fala para o cônjuge, para a sua mulher que está do seu lado. eu vim aqui hoje para descobrir que você não tem defeito. Você só faz as coisas diferentes de mim. A grande verdade é essa. É como eu disse no começo, você não está casado com a pessoa errada, você está agindo de forma errada ao lado da pessoa, certo? Vamos imaginar aquela pessoa casada e lá na sua casa quando você ia tomar água que o litro d'água na geladeira estava no meio e você tomava um copo suava uma campainha na sua cabeça. Enche o litro. Então você não bota o litro comendo de meio na geladeira. Por quê? Porque te causa mal-estar. Aí você casa com uma pessoa que ela vai tomar e deixa um dedo. Ela não deixa vazio se não dói a consciência, entendeu? Mas com um dedo não dói. Ela acha que vai tomar um passarinho e vai tomar água depois. Então ela deixa um dedo porque um dedo não dói. E aí quando você que se baixar da metade enche e encontra um litro d'água com o dedo. Dá vontade de quando você encontrar a pessoa você não dá água você dá um litro abre a boca e enfia dentro. Sim ou não? E ele está errado? Sim ou não? Não. Errado é você que casou com ele no escuro. gente eu costumo dizer quando eu falo para quem não casou eu digo não escolha alguém sem defeito escolha alguém que tem defeito que você tolera. É só isso. Entendeu? Se você tolerar o defeito da pessoa provavelmente você não vai ter nenhum problema com ela o resto da sua vida. Mas se você não tolerar quando eu olho as pessoas com esses hábitos diferentes com essas maneiras estudando e tendo que lidar depois com a cultura tão diferente por exemplo ele cresceu com as dívidas sendo paga atrasado. Ligava para lá cobrava caminhão da companhia elétrica entrava na rua meu Deus do céu vai cortar a luz lá de casa aquela coisa toda sempre foi nessa tensão ele cresceu assim isso para ele é a coisa mais normal ela o pai dela sempre agava tudo adiantado então se for cortar a luz na casa dela ela morre de vergonha ele vai conversando com quem vai cortar vai cortar aí mesmo vai não corta não te dou um dinheiro para você não cortar ela para ele gente aquilo era perfeitamente natural certo então quando eu vejo as pessoas elas vêm de escolas totalmente diferentes quando se encontra e começa a achar que é defeito eu brinco com família aglutinada família dispersiva você já deve ter ouvido a turma aquelas famílias que eles vivem tudo junto os parentes tudo montuado vai para uma casa de praia 50 pessoas numa casa de dois quartos dorme tudo junto chuga com a mesma toalha sabão com o mesmo sabonete olha na verdade pentia com a mesma escova come no mesmo prato vai comprar um carro vai 10 camaradas junto para a concessionária junto com ele entra tudo mexe no banco quer saber sim domingo está tudo um na casa do outro as mulheres emprestam bolsa sapato maquiagem vestido eles vivem naquele furdunço tudo junto e são totalmente felizes vivendo naquele grumerado certo ou errado? isso usa grutinado mas tem o dispersivo dispersivo? dispersivo se for para uma casa de praia que é uma suíte para ele de preferência com uma geladeira lá dentro chave na porta ele tem dois sabonetes um para lavar as partes de cima outro as partes de baixo dispersivo ninguém toca na toalha dele senão ele não enxuga mais se tiver moiada ele já reclama é ou não? sim dispersivo vai comprar carro compra o mesmo modelo a mesma cor só um ano mais novo e chega em casa de noite que é para ninguém ver porque ninguém tem nada a ver com a vida dele parente dispersivo para aparecer na casa dele tem que ligar e avisar estou querendo ir aí porque o dispersivo precisa se preparar psicologicamente para receber uma visita porque é um estranho parente aglutinado é igual fantasma ele parece é ou não é verdade? e pronto e é sempre muito bem recê aí um dispersivo caso congrutinado o parente do dispersivo chega na casa dele sem avisar olha o dispersivo falando com o marido o que está fazendo aí? é minha mãe dona-se que a sua mãe tinha que avisar manda esse povo embora entra dentro do quarto se tranca e o outro tem que ficar mentindo está passando mal está passando mal nada é simplesmente um dispersivo casamento de dispersivo com aglutinado dispersivo ô gente 300 pessoas no casamento 20 é convidado é convidado dispersivo 280 do grutinado dispersivo vai casar e diz assim olha eu vou me casar tal dia não sei se eu vou fazer nada não entendeu? mas eu vou me casar estou só avisando e acabou grutinado menino vou casar pode ir tem convite não ó muita comida e leva o presente você pode estar rindo de você ou da sua comida por isso que quando vai casar eu falo para quem vai casar nunca more muito perto dos parentes nem muito longe muito perto eles vão todo dia e muito longe eles vão para passar muitos dias então o problema é praticamente o mesmo então não tem problema se casar desde que saiba o que está fazendo grutinado e dispersivo é assim entendeu? por exemplo imagine duas famílias as famílias do grutinado saindo para jantar com a do dispersivo ah gente o dispersivo entra no restaurante pega a cadeira e puxa e senta o grutinado diz assim senta aqui tá o dispersivo já o dispersivo vai chamar o garçom ele está vindo já o grutinado ô ô moço nós estamos com fome aqui aí vem o garçom vai falar com o dispersivo o senhor vai beber o que? ele diz qual o pH da sua água? você tem uma água com gás com limão espremido? a mulher do dispersivo diz o senhor tem um suco de abacaxi com hortelã e um pedacinho de gengibre só para dar um aí o aglutinado diz assim o senhor tem que colocar cola dois litros? essas pequenininhas não enchem nós não e é caro pra caramba pergunto eu pra você quando é que as duas famílias saem de novo juntas? então são escolas diferentes um dispersivo visitando o caso de aglutinado eu sou aglutinado gente tem uma coisa que eu entendo é disso eu sou aglutinado eu gosto de furdunço de muvuca de gente a gente fala o mesmo tempo que come pula comida as crianças se metem na conversa da gente corre pra lá e pra cá limpa o nariz na toalha da mesa é uma verdade se um dispersivo vê uma criança limpar o nariz na toalha da mesa ele não come naquela casa nunca mais nem nessa vida nem nas três futuras é cultural é cultural familiar certo? e eu sou aglutinado minha mulher é dispersiva minha mulher pensa filha de eremita parente do abominável homem das neves ela gosta de viver na dela não é defeito por muito tempo eu tive dificuldade pra lidar com isso então você pega um dispersivo chegando na casa aglutinado aquele montão de gente na sala falando tudo alegre um povo ri dinâmico o dispersivo chega e ele diz nossa tomei zonzo tá me dando uma dor de cabeça aquilo não é ambiente pra ele porque na casa do dispersivo você chega é um silêncio criança na casa do dispersivo não faz bagunça os meninos chegam perto de tu e diz tio boa noite você fala menino você fumou o que garoto? onde é a Cracolândia? é outro ambiente muito mais ordeiro uma coisa uma mulher grávida na casa um dispersivo conversando com o grupo e ela quer amamentar ela diz o que? dá licença que ele está com fome eu vou ali já estou voltando vou dar de mamar na casa do dispersivo a criança começa a chorar a mãe fala isso é um bezerro isso já quer mamar tira o peito bota na boca do menino na frente de todo mundo porque ela não vai sair pra não perder a piada aí alguém conta algo engraçado ela ri o peito sai da boca da criança a criança já começa a procurar novamente escute só então o que eu quero que você entenda pode sorrir à vontade eu só quero que você crie uma adaptação pra que você entenda que muitas vezes os parentes de seu cônjuge tem hábitos que são tóxicos pra você ok mas não é defeito é o jeito sua família não é sua família é a nossa família porque você não casou eles vêm no pacote você consegue entender? então a primeira coisa que eu vejo é as pessoas se deparam com essa crise sabe cultural é horário são hábitos são os hábitos da família então começa a entrar em choque essas questões quando você começa a lidar com isso uma coisa que vai te ajudar muito a equacionar esses tipos de problema é a comunicação ok porque tem uma frase muito legal que diz assim é conversando que a gente se desentende isso aí mesmo certo porque se tem um troço difícil é conversar com o cônjuge você deve saber disso manter uma linha de comunicação com o cônjuge é dificílima a gente sabe conversar bem com os outros mas com a mulher quando você fala um troço que a mulher não entende mas dá uma raiva certo e aí quando você mostra pra ela o que você entendeu ela fica com raiva de tudo porque não é nada daquilo que ela queria dizer porque primeiro porque é homem e mulher homem e mulher o mundo feminino gente o mundo feminino homens aqui é todo mundo casado então eu sei que os caras gostam de mulher é porque hoje está difícil estou falando sério se a senhora tem um homem que quer pegar a senhora sempre levante a mão para o céu porque esse homem está banido os caras estão afim de jogar videogame e a senhora vai ficar com o joystick da senhora parado eu estou falando sério não reclamo se ela não sabe o que está vindo por aí eu não é não olha só se nós buscarmos entender essas dinâmicas certo nós vamos nos aliviar bastante no que diz respeito a conflitos então utilizar uma boa comunicação é imprescindível porém quando nós vamos conversar esbarramos com alguns problemas primeiro a metodologia comunicativa como é que homem conversa homem conversa com nível de atenção hiper aparente superficial entendeu se tivesse um homem aqui me contando uma pinta naquele problema horroroso dificílimo olha como é que eu escutaria esse homem e provavelmente a maioria dos senhores e o camarada entenderia que eu estou escutando ele conversa conversa assim com a mulher para te falar um probleminha desse tamanzinho assim porque deixa eu te falar olha para a mulher conversando quando uma mulher conversa com a outra primeiro a outra não olha para outro lugar que não seja ela entendeu e se ela falar assim vou te contar algo sério a outra já pensa eu preciso ouvir esse babado e quando a outra vai falando ela vai demonstrando expressões e sons que emitem a conotação de atenção e o homem o homem não emite nada a mulher fala menina fala fala logo e a outra fala fiquei bege agora que isso que absurdo e a outra sabe que ela está prestando atento só que quando ela vai conversar com o marido olha para mim eu estou falando contigo e ele diz querido eu escuto com o ouvido pode falar que eu estou escutando vai falando aqui que eu vou arrumando minha gaveta ela fala você é louco como é que eu vou conversar com alguém que se consegue olhar na minha dire quem está errado ela ou ele não tem ninguém errado gente nós só vamos ter que aprender a lidar com o momento do diálogo ninguém está errado é a cultura que é diferente entende vamos lá vocabulário também é outra desgraça você quer ver seu marido chegou em casa cansado semblante fechado comportamento evasivo e a senhora diz para ele o que foi ele diz nada nada não foi nada vou tomar um banho comer alguma coisa assistir uma televisão e depois vou dormir e o que aconteceu com ele nada porque nada na boca de um homem é nada o que ele vai fazer tomar um banho comer alguma coisa ficar mudando de canal a televisão o que ele quer ver nada ele não quer ver nada porque hoje ele está por conta do nada acabou é nada 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 e nada para ele é o que aí ele casa com uma mulher encontrou com ela depois de um dia exaustivo ela está por aqui de cara feia ele encontra com ela e diz assim o que é que houve ela diz o que o que é que ele faz vai tomar um banho comer alguma coisa e vai dormir porque no mundo dele nada é o que e no mundo dela nada é o que no mundo dela nada é o que aí quando ela fala nada que ele vira as cortes ela fala insistiu não sente minha dor você acabou de falar que não tem quando nós começamos a entender isso então você chegou em casa querido primeiro chegou em casa a mulher está de cara feia faz o que diz a bíblia fugir da aparência do mal vai embora irmão mas vai lá vai arrumar confusão eu vejo as pessoas se atrapalhando no diálogo de coisas extremamente simples você quer ver eu separei algumas coisas aqui só para simular sei que normalmente isso não acontece com você mas olha olha que diálogo maneiro ela diz assim você não é carinhoso ele diz assim eu trabalho para caramba ele diz assim você não quer fazer sexo ela diz eu lavo passa e cuido das crianças isso é comunicação de doido um está reclamando de uma coisa o outro está falando a outra o que que é isso? isso é gente que tem dificuldade de olhar para suas deficiências e tenta acobertá-las com suas virtudes você consegue entender? quando alguém reclama de alguma coisa ele não está dizendo que você não faz outra ele está dizendo que você não faz você não é carinhoso mas eu trabalho menino o assunto aqui não é trabalho é carinho ah mas eu trabalho então manda o Ricardo para cá se você não é capaz de trabalhar e fazer carinho na sua mulher contrata o Ricardão que ele faz porque um homem tem que trabalhar e fazer carinho a mulher tem que cuidar das crianças tem que fazer as coisas e ainda tem que o cara vai pegar quem se não for a senhora oh gente são coisas básicas gente um homem para ser feliz tem mulher aqui levanta a mão isso um homem para ser feliz querido só precisa de duas coisas comida e sexo é barriga cheia é saco vazio eu estou falando para adulto ok não estou aqui falando pornografia não ok por favor eu estou usando um linguajar claro não estou aqui para vulgarizar nada não mas o que um homem quer isso e olha como as mulheres são má ela briga com o marido quais são as duas coisas que ela para de fazer primeiro quer comer vai lá esquenta e nesse corpito nada agora em contrapartida homens uma mulher precisa de três coisas para ser feliz três primeiro mulher precisa de amigo mulher precisa de amigo ela precisa desabafar falar ser ouvida assistida sentida entendeu então você tem que ser o amigo da sua mulher para cantar para ela como vai você eu preciso saber da sua vida e deixa ela falar olha no olho dela entendeu gesticula isso é um homem bom segunda coisa que uma mulher precisa um amante o cara da cama o cara que vai passar o serol fininho você também tem que ser esse cara pegar a dona fala dona isso e terceiro a mulher precisa de um sacerdote ela tem que ver o homem orando na sua casa ungindo o travesseiro dos seus filhos falando senhor benção essa mulher benção esse menino toma o nosso negócio nos casamentos mulher gosta disso e quando você for fazer isso sacerdote fala alto propaganda é a alma do negócio ora baixinho não fala senhor ok então o que que eu vejo hoje a mulher reclama de um negócio que ele não faz ele diz o que eu não faço isso mas eu faço aquilo aquilo que você faz não corrija o que você não faz então quando alguém tiver fazendo uma reivindicação entenda que não você não deve se justificar com aquilo que faz você tem que olhar aquilo que não faz e começar a fazer a grande questão que nós precisamos aprender também querido é que todo mundo que se corrige precisa ser recompensado e reconhecido que isso é importante certo você premiar alguém que fez algo que não fazia isso está indicando para a pessoa você está no caminho certo é importante às vezes isso é mais do que é sua sim é mas essa frase diz para essa pessoa que não vale a pena melhorar porque não vai haver reconhecimento nenhum premiar a pessoa é muito importante é motivação nós precisamos fazer isso então hoje eu vejo muitas pessoas se deparando com essas situações fora na comunicação alguns erros primários como por exemplo tentar dialogar num ambiente hostil gente deixa eu falar uma coisa para vocês sem medo de errar trabalhando com casais há quase 20 anos eu descobri uma noite de sono resolve mais de 50% dos problemas vá dormir ficou ruim demais está insustentável está diz olha querido vamos deixar Deus agir e vamos dormir ah não estou com sono então fica aí acordado mas eu vou dormir sai fora ok ajuda bastante por quê? quando você está nervoso você respira menos seu cérebro recebe menos oxigênio então começa a não ter mais coordenação entre o que você está pensando e o que você está aí é que gente o que é dito nessa hora para consertar depois você quer ver mulher nesse ambiente mental olha o que que acontece o marido fala para ela assim fala baixo fala baixo fala baixo ninguém tem nada a ver com os nossos problemas e ela fala não estou gritando porque a hora que eu ficar nervosa você vai ver ela sabe que está gritando sim ou não? não a mente dela está tão que ela aumenta o volume sem notar que está com o volume alto e você pensa que isso é um problema de mulher quantos dos senhores nervosos já falaram coisas que não deviam e depois a sua esposa falou assim com você eu queria saber por que que você falou aquilo comigo ele olha para a senhora com a cara mais cínica do mundo e diz eu falei isso você está ficando louca aí é que ela fica louca que ela fala se covarde mas ele falou sim ou não mas ele lembra porque ele é não porque ele estava nervoso então quando você não está bem mentalmente cala essa boca sua que vai sair coisa que depois para colocar para dentro fica ruim outra coisa que você tem que saber na comunicação evite ironia porque tem gente amor mamãe vai vir para cá mês que vem sério nossa vai ser tão bom não seja irônico pode devagar cuidado com a tolerância a mulher falou para o marido assim amor me traz café ele falou na xícara ela falou não joga no chão e traz com rodo é ou não escute isso evite ser irônico outra coisa isso aqui também é coisa que tem muita gente que vive no auge da discussão um fala para o outro assim para acabar com a discussão você está certo não 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 você está certo errada aqui só eu quando a pessoa fala assim com você dá vontade você fazer o que com ela fala comigo dá um sentimento de Fred Krug com Jason com Jack o estripador porque isso não leva diálogo a lugar nenhum nós vamos falar sobre o que é o primeiro ponto nós somos capazes de falar sozinhos eu treino casais há muito tempo e ainda tem assuntos que eu não consigo falar com minha mulher sem a presença do mediador eu preciso de alguém para mediar entendeu já são coisas bem complexas mas eu ainda preciso porque na frente dos outros esse dia eu vi uma mulher brigando com o marido que eu fiquei impressionado a mulher falando assim com o marido e eu olhando de longe aí alguém chamou ela aqui ela fez assim oi eu falei ela é louca deve ser bipolar não o que o que estava acontecendo aqui aqui ela não queria controlar suas emoções e aqui ela queria continuar vendendo a sua imagem mesmo sem notar estava todo mundo vendo que ela estava ridícula mediante aquela situação então nós temos que entender essas questões de diálogo vou falar sobre o assunto vou não adianta eu falar da minha virtude não adianta nós estamos tratando de um problema que precisa melhorar então não há justificativa certo que acabe é me dizendo que eu não preciso melhorar naquilo que eu sou deficiente é só nós entendermos outra coisa que eu queria dar uma dica para as mulheres é seu marido ele não quer mandar o importante para um homem é os outros pensar eu não estou brincando mulher vocês estão rindo e eles também mas eles sabem eu estou aqui para te ajudar a gente não quer bagunça não quer incheção de paciência a gente só quer moral se os outros souber que quem manda é ele um homem de barriga e que os amigos dele pensam que ele manda menina isso aí você é o o mas é o em última instância e mulher sabe o que é o porque você não sai para comprar um vestido você sai para comprar o senhora não quer um penteado o senhora quer o isso não é uma sandália é então você sabe o artigo então você quer ver exemplo a senhora foi com seu marido numa festa certo e festa é um ambiente emocional complicadérrimo por uma mulher por quê porque pode ser um sucesso mas também pode ser um fiasco entendeu chega lá aquela mulher que ela não gosta e a miserável emagreceu acabou com ela acabou o marido o marido não sabe quem emagreceu quem engordou quem morreu quem está vivo ele não está nem aí mas se a mulher chegou e aquela que ela não gosta muito está 10 quilos mais magra sangue de jesus tem poder certo então ambiente certo de festa é complicadérrimo aí vamos supor chegou você com sua mulher de terno preto aí você já deu de cara com o maior amigo seu que está usando preto aí olhou para o outro cara lá que está de terno preto e aquele lá também que é chefe dos garçons está de terno preto o que você faz chama todo mundo e diz aí rapaziada hoje era para vir de preto mim homem de preto sim ou não sua esposa entrou tem uma mulher com vestida azul da mesma cor do dela vamos embora agora agora eu nem entro nessa festa deixa eu te explicar imaginemos só para me construir um ambiente mental você acabou de chegar se enturmou com seus amigos está falando do futebol da política a conversa está maravilhosa e a senhora acabou de ver algo que a desagradou a senhora quer ir embora imediatamente o que a senhora faz já faz aquela cara de vem cá vamos embora agora vamos embora agora os amigos dele ficam olhando porque você chamou de cara feia os caras olham está chamando a atenção dele está chamando a atenção a minha fez isso comigo na outra vez tudo a mesma coisa vai fazendo a gente passar vergonha ele vai embora com a senhora sim ou não mas vocês vão brigando dentro do carro você não podia fazer isso isso é um absurdo acabei de chegar mas olha se a senhora for uma mulher sábia e cheia do espírito de Deus amor vem cá querido olha descratamente aquela mulher que está lá no canto lá no cantinho lá no cantinho está com o vestido igualzinho mesma coisa que eu e não vou ficar aqui não faz o seguinte vai lá para perto dos seus amigos espera em 10 minutinhos e fala com isso que você quer ir embora aí me chama para ir eu vou fingir que não quero aí você insiste eu vou ficar chateado mas eu vou aí você vai sair daqui mandando em mim eu vou embora porque estou afim e está tudo resolvido com a proposta dessa o cara está dentro lá vai ele nossa gente não estou passando bem falar com a mulher que nós vamos embora aí alguém fala assim mas vocês acabaram de chegar dane-se quando eu falo é lei aí ele olha para ela e fala amor vou embora mas já agora aí ela fala então tá vamos vamos embora até mais os dois vão embora no carro sim ou não fazendo o que eles bem pensam que quem manda é você ou seja coisas podem ser resolvidas de maneira diferente eu estou só brincando mas com coisas que se forem vistas de uma forma correta quem é casado há muito tempo sabe o que é um matrimônio sabe que a única maneira de sobrevivermos às intempéries dos relacionamentos é os transformarmos em comédia não tem outro jeito certo por quê porque quando você olhar e dizer assim o que eu sentia diminuiu diminuiu ou sumiu ó eu entrei no casamento achando que o que eu sentia iria se consolidar ou iria ao menos agora eu descobri que diminuiu é em alguns casos parece até que sumiu tem muita gente que lida e vai pro divórcio eu não sinto mais acabou opa peraí isso é o que é uma expectativa que você tinha dele se manter ou aumentar e você não se preparou pra ele diminuir quem está no casamento fala de divórcio quem está no matrimônio procura uma maneira de buscar novamente de reaver e entende que isso é uma oscilação perfeitamente comum no relacionamento a dois como eu disse no começo tem épocas que nós estamos mais solísticos mais amigáveis mais tranquilos mais tolerantes mas tem épocas que isso não acontece e quando isso acontece num ambiente onde as pessoas só são casadas a primeira conversa que tem é divórcio agora quando alguém está no matrimônio eu já passei por isso inúmeras vezes situações extremamente desagradáveis certo mas eu entendia que aquilo era um período ele ia passar e passava e novamente a gente vivia um período legal gostoso amigável sexualmente mais próximos mais afinados mas novamente nós acabávamos vivenciando um novo ciclo de dificuldade lá na frente na perda de algumas coisas na mudança hormonal por exemplo minha mulher agora está entrando na fase da menopausa é outra vibe irmão é outra tem um negócio de um calor esse dia eu estava em casa 17 graus estava o ar do nada a coberta sumiu eu no Rio de Janeiro pensei logo o assalto olhei para a mulher ela falou meu filho que calor é esse eu olhei estava 17 falei o satanás deve estar deitado do outro lado dela para estar tão quente assim o que é apenas uma questão hormônio não ondas de calor se abate sob a dona então muita coisa que eu sentia por minha mulher de vez em quando eu procuro e não encontro naquele momento mas é só esperar espera um pouco lá na frente volta um pouquinho certo outra coisa que nós olhamos esse problema é muito grande nós estamos enfrentando um problema muito grande pois é querido o problema pode ser maior que você e maior que sua esposa mas não é maior que seu Deus entendeu tem coisas que eu não posso resolver tem coisas que minha mulher não pode resolver mas o que eu não posso resolver o que minha mulher não pode resolver certo eu coloco nas mãos de Deus então tem problemas como eu disse lá ah com você eu sou capaz de enfrentar tudo eu descobri no matrimônio que com minha mulher eu não sou capaz de enfrentar tudo mas com meu Deus eu sou capaz de enfrentar tudo sim entender essas variáveis do casamento outra coisa frase que eu escuto meu casamento é uma droga se o seu casamento é uma droga você é um viciado hoje a dinâmica de casamento no início tem muito a ver com química sim ou não? sim mas depois tem muito a ver com criatividade nós temos que e homem hein? depende muito de nós homens vou botar essa responsabilidade em nós porque mulher normalmente elas vão só se ela for muito ruim mesmo mas normalmente quando o cara ele cria um um ambiente gostoso um negócio criatividade a mulher reclama muito disso pastor isso tem nada na cabeça não não faz nada de novo comigo aí eu pergunto mas o que você quer? ela fala eu não sei eu quero um novo legal sim como é que nós vamos resolver nossos conflitos nossas dinâmicas certo? então se nós entendermos algumas outras coisas importantíssimas também pode ajudar quem tem filho aqui levante a mão pois é deixa eu te falar uma coisa nós fomos treinados treinados em cavernas e treinados em cavernas nos transformamos em guerreiros como guerreiros construímos palácios e nos palácios estamos cuidando de nossos príncipes e esse é o problema dessa geração de filhos primeiro porque a grande parte dele são hóspedes na nossa casa hóspedes eles não fazem nada come bebe dorme e se tu pedir para fazer alguma coisa ainda fica indignado pelo valor da mensalidade que paga para estar lá quem aqui sofreu bastante no início da vida levante a mão levante aí só a turma que sofreu um pouquinho pois é quem aqui não gostaria que seu filho nem neto sofresse nada levante a mão pois é claro está errado isso eu queria que você lembrasse que um pouco do que você é é resultado de alguns dos seus sofrimentos carne na nossa casa era que dia? que dia? domingo yakuti se tomasse mais de um morria lembra? a gente tinha essa ameaça em casa sim ou não? hoje se você levar seu filho duas vezes na semana para comer no outback ele diz outback de novo camarão de novo você diz menino você veio de onde? eu não é? eu comia taioba deixa eu te falar nós temos uma coisa muito importante para lidarmos quando casamos os nossos parentes eu vou te dar uma notícia ruim agora depois que você casa família sua mulher e seus filhos o restante é tudo parente sua mãe não é mais sua família agora sua parente tem mulher que eu já estou vendo e outra coisa se você é casado sua mulher é mais importante que seu filho a árvore é sempre mais importante do que o fruto se o seu filho morreu você faz outro filho nessa mulher mas se essa mulher morrer não faz mais filho então deixa eu falar uma coisa para você eu amo meus filhos de paixão agora nasceu um neto lá e diz que neto diz que avô é um burro que o filho amassou para o neto montar eu ainda não sei não mas vou falar uma coisa para você o meu está com dois meses meu neto mas eu amo meus filhos eu amo mas não tem nada mais importante nessa vida que minha mulher ah pastor o senhor fala isso mas ela pode trair pode ah mas o senhor fala isso mas ela pode arrumar outro pode ela pode fazer um montão de coisa mas eu não amo minha mulher por causa dela eu amo minha mulher por minha causa e se ela quiser ir embora para viver com outra pessoa eu vou continuar a minha vida eu não dependo dela para ser feliz eu dependo do meu Deus mas eu fiz um juramento com meu Deus que aquela mulher entendeu a mulher mais importante da minha vida ela merece merece nada eles estão filmando isso não merece mas eu resolvi e pronto ah eu decidi que ela é a pessoa mais importante da minha vida se morrer se morrer eu não morro porque ela também não morre e eu vou falar nos primeiros dias nunca mais eu quero casar lógico ela merece essa honra entendeu depois que eu for embora aí eu nossa falei umas coisas sem pensar lá no velório deixa eu te falar tá assim ó de camarada que casou e a mãe ainda governa ele ah cortar esse cordão umbilical rapá ah mas é minha mãe sim mas põe a sua mãe no devido lugar de honra mamãe eu honro a senhora a senhora é linda maravilhosa mas ela ali que vira o meu zoinho então entendeu cada um no seu quadrado colocar seus familiares no seu devido lugar e outra coisa filho também porque tem mãe que nasce criança e vira uns babões agora esse meu menino e o marido marido que dane-se é meu bebê menino isso cresce rápido esse monstro é só passar o high school que eles vão embora e sabe quem vai ficar até o final quem a senhora queria que fosse embora sim sim ah então aprenda a valorizar seu marido não bota ele acima de filho não é é o filho é importante sim ou não claro que é mas o marido é mais importante que o seu filho se eu perguntasse aqui hoje quem é a mulher que gosta mais do marido do que do filho e mandasse você levantar a mão uma duas três quatro aí tá vendo só olha e a metade dessa que levantou tá mentindo escute só outra coisa chegou em casa hoje é muito conflito e normalmente aqui é diferente talvez para o ambiente de vocês mas todas as vozes que se transformam comuns elas perdem força a voz de um líder tem que ser pouco ouvida quando o leão ruge na África tudo cala a boca quem tá rugindo é o o leão ok nós temos que entender em casa muitas vezes a voz que é pronunciada mais vezes normalmente ela perde força de autoridade por isso que a voz do homem normalmente tem mais força do que a da mulher por quê? porque tem menos não, não é porque a voz da mãe o filho às vezes escuta o dia todo então quando chega vai tomar banho a mãe fala já mandei 50 vezes mas uma vez que o cara mandou é ou não é? a voz é importante nós entendermos isso e filho o filho tem uma psicologia pensa eu acho que tem uma faculdade de psicologia na barriga é um intensivo de nove meses o internato porque as crianças eles são habilidosos demais e outra coisa eles começam a tentar colocar um contra o outro pra ver se isso é possível pede o negócio a sua mãe e a mãe diz não ô pai se a mãe falou não é pai pode pegar uma maçã pode aí ele vai lá e pega menino quem mandou você pegar a maçã o pai ô querido você mandou comer maçã o almoço já está na mesa não mandei não e a criança fica lá otário 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 sim eles escutam tudo escutam tudo eles brincam igual pessoal do FBI eles ficam brincando assim escutando assim depois sabe tudo que você falou presta atenção em tudo dizem que eles são mais espertos do que nós éramos nunca nessa vida ele só pode falar coisa que nós não podia por exemplo quem aqui poderia olhar pro seu pai e falar assim mentira isso você tinha o que nessa boca ao invés de dente uma prótese sim ou não isso outra coisa importante você tem que entender adolescentes ó adolescente tem um vocabulário hoje eu não tenho como falar muito sobre isso com vocês mas adolescente tem um vocabulário assim um pouco diferente e uma das palavras do adolescente que eu acho que você precisa saber somente essa aqui hoje é a palavra depois depois na boca do adolescente é não vou nunca acabou vai tomar banho depois não toma vai botar o lixo pra fora depois depois tudo pro adolescente é de porque ele tá cansado ele é um hóspede na sua casa não peça nada a ele porque ele se revolta então se você conversar com ele no mesmo idioma ele costuma querer mudar depois me dá um iphone depois eu posso fazer isso depois mas depois é nunca pois é querido idioma nosso aqui em particular é um dialeto entre eu e você a hora que você descobrir que as coisas precisam ser feitas certo o problema é que nós ficamos muito tolerantes você tem que entender e outra coisa às vezes eu já vi caso por exemplo o pai tá brigando com o filho com a filha por exemplo tá brigando e já quase vai pra violência aí a mãe chega não bate nele não não fale com ele assim não fui eu que gerei o menino já se esconde atrás disso aí mãe eu e a senhora a gente rebenta ele é isso aí o que você tá dizendo pra uma criança nós dois estamos contra ele então não faz assim não chegou o negócio tá ruim ou com ela ou com ele você faz assim ó acabou acabou some daqui você agora vai pro seu quarto que seu pai tá certo vai cala essa boca que depois eu resolvo com você primeira coisa você tava com duas partes mentais desequilibradas já tirou uma a maneira que você tirou uma já aliviou o outro porque você ficou a favor dele mesmo que não esteja miserável pode estar totalmente errado mas tirou um e ficou com o outro quando assim que ele sair o outro já começa a desabafar não porque essa menina tá terrível me desafiando fazendo isso isso eu quero mandar ela de volta pro Brasil isso Curitiba não é verdade isso depois você vai lá e resolve mas se um filho notar que consegue montar uma facção vou contar uma coisa pra vocês aqui que eu vi acontecer a menina queria usar a internet no horário inapropriado queria chegar em casa em horários inadequados e o pai era a voz forte ela se irritou conversou com uma amiguinha e ela falou não aguento mais o amiguinha disse pra ela acusa seu pai de pedofilia disse que ele abusou de você ela fez ele teve que ficar foragido não sei qual foi o resultado final mas a irmã dela disse meu pai nunca tocou na minha irmã ela queria liberdade e queria botar o papai pra fora então muito cuidado cuidado com essa turminha eles não estão de brincadeira não certo? o negócio é feio e pra eu terminar deixa eu tentar ajudar você um pouco falando um pouquinho de sexualidade pra você porque hoje nós estamos aí com muita gente sofrendo com dificuldade na área sexual sexo é uma coisa muito legal quem criou foi Deus Deus criou pra gente fazer e Deus fica muito chateado com quem faz sexo antes do casamento mas também fica muito aburrecido com quem não faz depois e nós homens nós gostaríamos muito mais de fazer sexo do que fazemos mas só gostaríamos porque não temos força pra cumprir tudo aquilo que nós gostaríamos eu estou sendo claro pra você certo? nossa brinqueda de montar o delas é de abrir é ou não é verdade? então nós temos uma desvantagem como eu disse eu não estou aqui falando pornografia eu só sou objetivo e muitas vezes que eu falo de maneira chula aparentemente ter o propósito de fazer a sua mente só captar porque fica tão grosseiro às vezes que você não esquece mais sai daqui até falando pros outros é ou não? e é isso que eu quero ainda que vai falar mal de mim não tem problema não então o negócio é o seguinte homens eles fazem sexo normalmente por motivos diferentes de mulheres vocês devem ver aqui uma vida bem atarefada certo? e aí isso deve dar um desencontro muito grande porque o cara estressado ele quer sexo a mulher estressada ela quer falar a mulher pra fazer sexo ela tem que estar muito legal muito zen por quê? porque segundo a bíblia nós somos compostos de três coisas corpo, alma e espírito então e um homem ele vai pra cama sem alma mas a mulher ela só vai se a alma for primeiro o homem não consegue entender isso entendeu? então a mulher pra ir pra cama legal a não ser se ela for igual ah vamos lá que eu vou ficar lá parada certo? você tem que mandar a alma dela primeiro a alma vai pra cama o corpo vai depois aí alta performance alto desempenho certo? homem não homem se a mulher dele falar assim vamos pra cama ele diz pra alma tá afim? se não espera aí que eu tô voltando agora nem a minha é dez minutos só eu tô voltando hoje nós temos um problema sério pornografia e pasme vocês estatísticas andam dizendo que mulheres estão acessando mais a pornografia do que os homens principalmente na adolescência o negócio tá bagunçado com a sexualidade sadia certo? porque Deus fez tudo direitinho então eu vou falar uma coisa pra você homem 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 mulher gosta de sexo sim ou não mulher? sim ou não mulher? sim mas mulher gosta de serviço bem feito serviço bem feito a cliente volta qualidade total entendeu? eu sei que pra nós um homem primeiro que o homem conta dias que não faz sexo ele olha pra mulher dele você sabe a última vez? ela diz e eu vou lá ficar contando? ele diz pois é eu sei já tem três porque o homem de três dias querida deixa eu explicar pra você se o seu marido for saudável três dias ele tá aí a senhora tira a roupa ele já faz assim ó aí a mulher fala assim calma cara eu não vou sair daqui não eu não vou fugir você ri? mas o assunto é sério muitas pessoas muitas pessoas caminham pra adultério e pior pior muitos de nós homens principalmente fomos treinados no ambiente pornográfico revistinha lembra? lembra? você lembra? lembra? você que morava na fazenda cabrita piscava o uio pra você pois é escute aqui tá sim de homens que trazem pro seu casamento os vícios cujo quais suas mulheres não vão se submeter se é um perigo porque o camarada quer que a mulher dele reproduza o que aquelas desculpe a expressão vadias prostitutas e profissionais fazem cuidado com esse negócio sua mulher não é vadia não é prostituta sua mulher é uma mulher que Deus colocou na sua vida pra satisfazer seus desejos sim mas os dela também no ato sexual duas coisas tem que ser bem de perto observada primeiro a palavra de Deus porque se infligi-la é pecado segundo a vontade do cônjuge porque se infligi-la é estupro no relacionamento sexual é palavra de Deus e vontade do cônjuge se Deus não reprova e o outro quer aí é tu querido aí o camarada vê aqui as mulheres brilhando nos vídeos quer que a mulher dele brilhe aquilo é óleo irmão se você passar óleo e botar luz ela brilha também porque a mente ela acaba fazendo daquela ficção uma realidade o cara vê aquela mulher você pode pingar vela na sua mulher que ela não geme daquele jeito irmão aquilo não é verdadeiro aquilo é uma ficção ô gente o que eu ando vendo são pessoas desequilibradas o cara certo casado com a mulher certa e o negócio dá errado eu olho eu já fui em palestras que encontrei com a pessoa depois sabe o que a mulher me falou pastor meu marido parece que nem foi lá achou tudo que o senhor falou a maior palhaçada então eu estou vindo avisar o senhor aqui que não adiantou nada tá bom estou indo vou pedir o divórcio porque chega de viver com alguém que sabe que está errado mas não quer mudar calou minha boca vou fazer o que mudança tem muito a ver com a pessoa então por favor eu não estou aqui eu trabalho com riso trabalho trabalho com informação trabalho trabalho com coisas extremamente delicadas eu escuto tudo 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 que você imaginar sabe esses dias uma mulher não foi comigo foi com um pastor amigo pegou provei do meu próprio veneno uma cidade do interior paulista a mulher procura o pastor diz pastor cheguei em casa peguei meu pai na cama com meu marido e meu pai usava o meu baby doll é só para você saber eu escuto das coisas mais simples as mais complexas a única coisa que eu tenho visto é Deus está presente e tem gente que quer mudança o milagre acontece casamento é na América eu prego desde os alfaviles estou aqui hoje vou voltar prego aqui volto por Rio para pregar eu ainda vou para o Japão para a Europa esse mês prego desde comunidades carentes até alfavile pessoas milionárias pessoas que para eu aconselhar eu tenho que ir de madrugada na casa da pessoa porque ela não pode se deslocar devido a sua importância eu tive o privilégio de viver coisas muito expressivas mas hoje para mim o importante é eu estar aqui o importante para mim é o seu casamento então eu queria que você saísse daqui primeiro sorrindo um pouco porque eu mexi em algumas coisas que talvez você achou a maior besteira não tem problema nenhum eu entendo que muita gente veio aqui para fazer apenas uma manutenção agora me deixa ser um pouquinho mais duro mas depois da oportunidade que Deus te deu aqui se você ainda quiser pensar em divórcio o dia que for prestar conta lembra dessa palestra e da oportunidade que Deus te deu aqui nessa igreja porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo como pois invocarão aquele em quem não creem e como crerão naqueles de que não ouviram e como ouvirão se não a quem pregue e como pregarão se não forem enviados como está escrito quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz dos que trazem alegres novas de boas coisas mas nem todos têm obedecido ao evangelho pois Isaías diz Senhor quem criou na nossa pregação de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus Romanos capítulo 10 versículo 13 ao 17 O que é o evangelho?